O que faz sentido nesse mundo louco Com o coração partido Tomo cuidado pra que os desequilibrados Não abalem minha fé pra eu enfrentar Que eu otimizo essa loucura Os homens podem falar, mas os anjos podem voar Quem é de verdade sabe quem é de mentira Não menospese o dever que a consciência te impõe Não deixe bravo, depois valorize a vida Resgate suas forças e se sinta bem Com penação na própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais dura Fragmentos da realidade estilo mundo cão Tem gente que desanda por falta de opção E toda fé que eu tenho Tô ligado que ainda é pouco Expandido de verdade então em Brasília tudo solto Eu faço da dificuldade a minha motivação A volta por cima Vem na continuação O que se leva dessa vida é o que se vive é o que se faz Saber muito é muito bom Estreio e o esteja em paz O que importa é se sentir bem? O que importa é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo Evolui também O que importa é se sentir bem? O que importa é fazer o bem? Eu quero ver meu povo todo prosperar também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem Resgate suas forças e se sinta bem Rompendo ação lá na própria loucura Cuide de quem cair do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura Difícil é viver e entender o paraíso perdido Mas não seja mais um iludido Derrotado e sem juízo Então, resgate suas forças e se sinta bem Rompendo ação lá na própria loucura Cuide de quem cair do seu lado e quem te quer bem Essa é a coisa mais pura O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver meu povo todo prosperar também O que importa é se sentir bem, o que importa é fazer o bem Eu quero ver o povo todo evoluir também O que importa é se sentir bem Viver, viver e ser livre Saber dar valor para as coisas mais simples Só o amor constrói pontes indestructíveis